Música Vítima incêndio Joana Soares da da União Baixa e a Sala Isio Hospital Nacional Música Vítima incêndio e aldeia Becusi Centro, Sucubecora, Joana Soares neberretan canectodan Da daunne kontinua baixa e a Sala Isio Hospital Nacional hafain hetan atendemento e a Sala Emergensia Sir kondomai ame haradet kataknya limangne ayahang kona ni lima run ayahangut ayahang kanek Mas dapais ame mae ame bolu haluritam agerdes fatin nararistiasne baixa tayah elarang Ame halo examina saung ame harai kataknini be aihang fatin barak hausin ni oing ni kutuk larang Paa nini be hirusmatang oituan Entao ame categoria mai mers nini porcentaje 40 Li u 40 A tuir be censea né Kando li u 40 né Nini sam Ladundiak Nini sam grave oituan Mas I tenia be inene Depes ame ne Ame halo curativo Ame amos tia Curativo tia Ame fo aimoro Tumoras Antibiotic For oxygene I tenia inene Be agor ne kundi saun Diab Mas atateta katakbe Ihe risiko ba Be Aihang Ni ihe permeru oras Itahalo resistesan Itahalo na Mas ihe risiko tambah Bele hallo Primeiro Niha bele hallo infeksi filafale Infeksi filafale Ne Depes do torcer baixa tayam Gare Nini agor Itah baixa tayana Niha bele infeksi filafale Ne fulbe forex subane Nozona Suarez Maqetan kanektonan Lamberto de Silva Laura Saver Yemen Amén Amén